Você mandou bem O lado bom, o bom do amor O que aconteceu? Ficou no ar Eu vou juntar meu nome com teu Você chegou que nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez É novidade, que tal passar bem? E no final é só eu e você Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamando toda hora E caminhando juntos Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamando toda hora E caminhando juntos Você mandou bem Cuidou de mim Foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor O que aconteceu? Ficou no ar Eu vou juntar meu nome com teu Com teu Você chegou que nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez De vez É novidade, que tal passar bem? E no final é só eu e você Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamando toda hora E caminhando juntos Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamando toda hora E caminhando E caminhando Caminhando junto Oh 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 Wow oh oh oa Na 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 Oh 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 Tchau, tchau. A gente no futuro Eu tô pensando agora A gente no futuro